E normalmente o seu médico não passa a tudo para vocês, mas o médico não passa a ser todo. Não acontece, mas você quer que ele seja todo o que você quer? O médico não passa a todo mundo lá, mas o médico não passa a todo mundo no palco de ele não passa a todo mundo. Não, 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 não. tá Amém.